Olá, pimpôs, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa atividade está no cantinho da folha de número 2. Nessa atividade hoje nós vamos brincar de amarelinha, mas antes nós temos que fazer o nosso nome. Vamos lá, lembrando que nós já estamos tendo a escrita do nome completo. Não esqueçam do movimento das letras. Peçam ajuda para o papai e para a mamãe para colocar a data. E vamos lá, quem gosta de brincar de amarelinha? Só que na nossa amarelinha está faltando alguns números e nós vamos precisar completar. Nós temos o número 1, está faltando o número 2. Temos o 3, está faltando o número 4. Temos o 5, está faltando o número 6. Está faltando o número 7, o 8. Temos o 9 e por último está faltando o 10. Vamos lá? Vamos completar? Andando sempre no movimento dos números. E depois não esqueçam de colorir. Nossa atividade vai ficar assim. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.